Boa noite, para você que está chegando aqui no Instagram, a gente está começando a conversa, no YouTube, no Facebook, no Periscope, estamos aqui, Roda da Vinheta, e agora sim, estamos ao vivo para todas as redes sociais, sejam muito bem-vindos, eu sou Leonardo Costa, estamos no segundo dia aqui do mini curso de prosperidade, agora sim, sejam todos muito bem-vindos, hoje nós vamos falar sobre prosperidade e relacionamentos, eu sou Leonardo Costa, sou especialista em desenvolvimento de pessoas, e nessa aula de hoje, nessa segunda aula do nosso mini curso, nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, sobre a origem de questões de relacionamento, conflitos em relacionamento, e principalmente como conflitos em relacionamento atrapalham as pessoas a prosperar, a ter uma vida equilibrada, ter uma vida de paz, de tranquilidade, e principalmente no final nós iremos descobrir como é possível trabalhar com isso, nós vamos fazer um exercício de reprogramação da mente para trabalhar essa dimensão emocional, afinal, é um dos propósitos aqui do nosso treinamento online, então no final nós vamos fazer uma rodada de programação psicoenergética, eu estou aqui esperando os meus amigos entrarem no ar, entrarem ao vivo aqui, para conversar comigo, enquanto eles não chegam aqui no chat, nós vamos conversar, a falar sobre o conteúdo, e à medida que o pessoal for chegando, a gente vai tirando as dúvidas, então no final da aula eu vou tirar as dúvidas sobre o que nós iremos ver hoje, nessa aula, nesse segundo dia de mini curso, e vou tirar também dúvidas do pessoal que mandou as questões para a enquete que aconteceu essa semana, então já tem pessoas aqui ao vivo comigo, se vocês puderem me dar um ok, eu estou aqui com a janela de chat aberta diretamente pela transmissão aqui ao vivo, então hoje vocês vão poder ver as mensagens de todas, de todas as redes sociais, vão estar mandando mensagens aqui para a nossa transmissão, e alguém já mandou aqui uma mensagem? Sejam muito bem-vindos, então gente, é o seguinte, hoje eu mudei um pouco a nossa estratégia, eu trouxe uma ferramenta um pouquinho diferente aqui para ajudar a gente a seguir uma linha mental, quem está aqui no Instagram, essa transmissão está sendo feito pelas redes sociais também, então lá nas redes sociais, YouTube, Periscope, Twitter e Facebook, Psicoenergético, vocês conseguem assistir uma live mais com esquemas visuais, com esquemas gráficos, e eu vou trazer aqui para a gente ver hoje alguns esquemas, alguns esquemas lógicos, alguns mapas mentais que vão ajudar a gente a entender esses quatro principais tópicos que eu vou falar hoje na nossa live, ok? Então vamos lá, o primeiro assunto que eu gostaria de falar sobre, tudo bem, já que vamos falar sobre prosperidade e relacionamentos, Léo, como é que a gente começa, como é possível entender então o amor, relacionamento, a afetividade? Esse é o primeiro tópico que eu estou falando aqui, amigos todos sejam bem-vindos, tá? À medida que vocês forem mandando mensagens e perguntas, eu vou responder no final, eu vou só dar um foco aqui na nossa aula para a gente ser mais objetivo e principalmente quem estiver assistindo a replay depois ver efetivamente o conteúdo, no final eu tiro dúvidas, vamos lá! Então, o primeiro tópico que eu queria falar para vocês é sobre a invenção do amor, mas como assim invenção do amor? Eu também tomei esse susto a primeira vez que eu ouvi esse termo em uma aula de psicologia. Como assim o amor foi inventado? Como assim tudo que a gente tem de mais sagrado e de mais certo na nossa vida que é o amor, como assim isso foi inventado? Deixa eu explicar com calma para vocês, tá? Nem sempre as famílias foram da forma como é hoje, nem sempre as famílias foram estruturadas da maneira como a gente entende uma família hoje. Então, antes de existir o Brasil, em outros países, existiam modelos de vida em que você tinha pessoas e essas pessoas viviam relações, eram relações afetivas, mas essas relações eram basicamente ligadas a reprodução, a ter filhos. isso porque a taxa de mortalidade era muito... se morria muita gente, porque não tinha... não tinha sistema de saneamento básico, né? Isso era lá na época da Idade Média. Então, existia afeto entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e filho, mas não existia o que a gente entende hoje, essa relação de pais e filhos que se alongam até muito tempo. Então, os pais criavam os filhos até mais ou menos a idade de uns 15 anos menos que isso. Então, antes disso, os meninos iam trabalhar na lavoura, meninos de 10, 11 anos, eram crianças mesmo, inclusive na época da Revolução Industrial, próximo do capitalismo. A Revolução Industrial foi a passagem para essa vida que a gente tem hoje, por exemplo, esse modelo de controle remoto que vocês estão vendo aqui é feito por uma máquina, é feito por uma indústria, antigamente tudo era feito à mão. Então, antigamente era tudo manufaturado, e o que que acontecia? As famílias eram estruturadas para o trabalho, para o serviço. Então, os filhos, os meninos muito novos, já começavam a trabalhar, e as meninas muito novinhas já eram entregues para casamento. A gente ouve, não é estranho a gente ouvir falar nas nossas famílias, não é que as nossas avós se casaram cedo, com 12, 13, 15 anos. Antigamente era tudo assim. Então, quando a taxa de mortalidade começou a cair, a medicina começou a evoluir, o saneamento começou a evoluir, as famílias começaram a se aproximar mais, elas começaram a conviver mais os pais com os filhos, eles começaram a passar mais tempo. Então, se criou um ambiente mais romântico, vamos dizer assim, mais de cuidado, entre pais e filhos. Então, os filhos começaram a ficar mais tempo dentro de casa, e se criou o conceito de família tradicional burguesa. Deixa eu colocar aqui no mapa para vocês verem. Então, o que é essa família tradicional burguesa? Bom, eu estou explicando tudo isso, porque daqui a pouco nós vamos fazer um exercício. Então, só para vocês entenderem uma lógica, para a gente não fazer um exercício que vai mexer com o nosso emocional, se a gente entender o que a gente está fazendo. Ok? Então, vamos só seguir no fluxo aqui. Qualquer dúvida, vocês vão enviando para o chat de comentários que está aqui aberto para vocês. Pronto? Então, vocês podem ir enviando dúvidas, conteúdos, informações. Deixa eu só pegar aqui a nossa imagem, colocar para baixo, que não atrapalha o chat de vocês. Então, então, seguindo aqui a linha de raciocínio, para a gente não perder. Então, a família tradicional burguesa surgiu por quê? O que é a família tradicional burguesa? É um modelo de família que foi, inclusive, apoiado pela igreja, pela cultura, onde se tem um pai, uma mãe, os filhos. Sabe aquele comercial de TV da família tomando café da manhã? Aquilo é a verdadeira família tradicional burguesa. Então, o que vai acontecer com esse modelo? Ele foi criado por quê? À medida que começou a... a população do mundo começou a aumentar, então, iria precisar de pessoas para trabalhar nas fábricas e precisar de pessoas para trabalhar, para comprar, para consumir. afinal de contas, essas fábricas que começaram a produzir lá na Inglaterra foi o berço da modernização, da... na verdade, da Revolução Industrial. lá na... lá na Inglaterra, perdoe-me, é que eu estou olhando aqui para o Instagram que acabou de cair, deixa eu cair aqui, eu estou preocupado com os amigos que estavam assistindo a aula e o Instagram, vou pedir só uma segundinha para vocês aqui que eu vou abrir ele de novo, para a gente não perder o fluxo, tá? Então, olha só, aqui nessa linha que vocês estão vendo aqui, eu estava falando sobre família tradicional burguesa. Então, se pensou num modelo onde se pudesse nascer muitas pessoas, então, uma família feita de um homem e de uma mulher, que tivesse muitos filhos, era o ideal para que a população aumentasse mais e tivesse gente para trabalhar nas fábricas e tivesse gente para consumir esses produtos. obviamente que isso foi pensado dentro de um modelo pelas pessoas que trabalhavam, que pensavam, pelas pessoas poderosas da época. Entenderam? Então, e aí, o que aconteceu? Isso durou mais ou menos de lá, do século passado, desde o início da Revolução Industrial até 1960. Quando veio o feminismo, as mulheres começaram a sair dessa posição de não quero mais ser uma mulher apenas para dar filhos para o mundo, as mulheres tinham esse papel essencialmente, elas muito novinhas eram obrigadas a casar. Então, quando se criou a pílula anticoncepcional, tudo mudou, porque agora os casais podiam ter relações sexuais, esses casais que agora já estavam envolvidos nessa atmosfera de romantismo, porque o romantismo foi criado também para estimular esse nascimento da família. E o que eu falo de romantismo? É aquela ideia do homem romântico, do homem ideal, do homem que a mulher está saindo do carro e ele abre a porta. esse tipo de ideia que eu estou falando. Tá certo? Então, quando a gente pensa nessa questão, a pílula chegou e mudou isso. As mulheres começaram a ficar mais independentes, elas começaram a viver mais livres e começaram a resgatar outras possibilidades, outros papéis. Então, essa relação entre pai e filhos é o início do processo relacional que atrapalha a nossa... que pode atrapalhar a nossa prosperidade. Então, eu vou falar só rapidamente aqui de como é que isso se processa hoje em dia numa família, numa família comum, tá? E... o que que... que problemas em traves nesses modelos fazem com que a gente não... com que a gente tenha dificuldades de prosperar na nossa vida lá na frente. Então, tudo se resume em modelos afetivos. deixa eu só fechar essa linha aqui pra vocês verem melhor. Tudo se resume em modelos afetivos, ou seja, nós seres humanos precisamos de afeto, somos seres essencialmente afetivos, precisamos de afeto, precisamos de carinho, precisamos de amor. E isso vem desde a fase intruterina, isso vem desde o período em que o bebê tá no ventre da mamãe. eu falei isso ontem, né? O quanto é importante a gente pensar a mamãe pensar em cuidar da sua saúde emocional para que a saúde emocional do bebê seja preservada. Então, o que que vai acontecer? A fase intruterina é muito importante, principalmente para aquelas pessoas pessoas que têm uma dificuldade de prosperar tão grande que elas não conseguem. Elas acham que a prosperidade é uma coisa de uma outra dimensão. Pessoas que têm problemas com afeto na fase intruterina, elas nascem com uma marca, como se algo tivesse de errado com elas. Então, a prosperidade para essas pessoas nunca vai ser uma realidade até agora. porque hoje em dia a gente já tem tecnologia emocional para poder mudar isso. Depois, a gente tem a fase da amamentação. O bebê nasce. Então, a relação da mamãe com o bebê até a forma, gente, isso é muito importante porque outro dia eu estava conversando com os meus colegas de psicologia e a gente estava falando sobre a gente precisa divulgar isso nas redes. Então, hoje em dia com esse advento do celular, é muito importante que você mamãe que está com o filho amamentando ou está se preparando para ser mamãe ainda, muito cuidado principalmente com o uso do celular. Eu estou aqui só com a capinha do meu que ele está transmitindo. Mas, a amamentação é um ato muito sério. Então, jamais tentem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Jamais tentem amamentar e olhar o celular ao mesmo tempo. É preciso que o bebê tenha total atenção naquele momento em que você estiver amamentando porque é um momento de tanta sensibilidade, de tanto contato que qualquer probleminha que tem na hora da amamentação, se a mamãe não estiver totalmente focada, pode gerar uma interpretação de que esse afeto não é uma coisa boa. Então, eu já vou resumir qual é o problema da prosperidade com o afeto. Se você entender o que é afeto não é uma coisa muito legal, muito positiva na sua vida, você também vai interpretar que prosperidade não é algo positivo na sua vida. E a gente já vai entender por quê. Então, depois dessa fase da relação mãe e bebê, o que vai acontecer? A criança começa a se desenvolver, então a relação com os pais, aí já entra o pai na história, a relação com os pais é o que vai definir, principalmente o modelo de amor ideal, a escolha afetiva que essa criança vai fazer lá na frente, o tipo de par que ela vai escolher e principalmente como ela vai escolher viver a relação com esse par que vai fazer total diferença no quanto ela vai conseguir ganhar ou não dinheiro, ter sucesso ou não nos empreendimentos. Então, a receita básica é muito simples, é você encontrar uma dose certa de amor, limite e princípio. Então, a criança precisa de limite, todas as crianças precisam de limites. A criança passa por várias fases bem interessantes de desenvolvimento que só isso daria uma aula de quase quatro horas aqui. Mas é muito importante a gente lembrar que essas fases que a criança passa, ela vai ter demandas e numa delas, numa dessas demandas vai ser entender o que é limite. Então, o pai e a mãe vai precisar entender como colocar limite naquilo que a criança está pedindo. só para vocês terem ideia, tem uma fase que a criança passa, que é a fase da birra. O que é? O que é a birra? Toda criança faz birra. Então, a criança quando está fazendo birra, ela está desenvolvendo a personalidade dela, negando a personalidade adulta. Então, observa, quando a criança está fazendo birra, tudo que você fala para ela está errado. Ela não está chateada com nada. Ela está simplesmente testando ali. até onde é a personalidade dela e até onde é a personalidade do adulto. Ela faz isso para entender qual é a diferença. Então, tudo que o adulto fala, ela fala não, não, não quero, não quero, não quero, não quero. E, na mesma hora que ela está chorando, de repente, ela já está de bem. Então, a birra tem essa função. Mas, se o pai e a mãe não entendem essa necessidade da criança e o pai comete uma agressão, vamos usar esse exemplo, então, você pode estar criando ali no seu filho uma experiência que pode ser negativa e que ele pode interpretar de uma maneira que gera sintomas e que a gente já vai ver isso também. Está certo? Então, o amor tem que ser dosado e o limite tem que ser dosado. Limite sem agressão física, sem agressão verbal. As crianças, hoje em dia, são muito inteligentes, então, dê o limite para o seu filho e sustente esse limite. Diga não e é não até o fim. E, o que é interessante? No momento, a criança vai encontrar a negação, ela vai buscar a negação do papai e da mamãe dela. mas vai chegar num momento que vai ser fundamental a importância isso na faixa dos cinco anos aproximadamente que vai ser bem crucial ou importante para a formação da personalidade da criança e você tenha dois papéis, dois atores. Por isso, a importância de uma família. A figura de alguém que coloca o limite e a figura de alguém que acolhe, que afaga depois que a criança recebe esse limite. Essa figura é normalmente o pai que diz não à criança. A criança é o pai posso fazer alguma... posso ficar até duas horas da manhã assistindo Netflix? O pai vai falar não, não pode. E o que vai acontecer? A criança ela vai passar por uma frustração e ela vai para o colo da mãe. Então, a mãe vai acolher, vai afagar meu filho. Não pode porque está errado. A criança não pode ficar até esse horário assistindo filme na TV. Então, a mãe vai fazer esse acolhimento. Gente, isso é uma coisa tão simples e que faz uma diferença tão grande no psiquismo infantil e que salvaria milhares de crianças. Então, se você estiver vendo essa live agora, não importa a rede que você estiver vendo, se você estiver vendo no Instagram, no Facebook, eu, inclusive, gostaria de pedir um alô para vocês. Onde você estiver me vendo, digite Olá, Leo, tudo bem? Estou te vendo. Está tudo tranquilo aqui a transmissão. Até para a gente criar uma atmosfera de afeto, não ficar só unilateral. digam se vocês estão gostando, deem ok também, corações na tela se estiver aqui no Instagram. Está certo? Então, esse modelo é a base. Então, quem é papai, quem é mamãe e está com filho pequeno, se você quer ver seu filho prosperar lá na frente, trabalhe com isso. Dê um limite certo para que o seu filho consiga entender sempre usando de coerência. o pai vai limitar, a mãe vai acolher, mas os dois precisam estar em coerência. Jamais trabalhar com nenhum tipo de violência, com nenhum modelo de violência. Estão entendendo? Está tudo ok. Se você estiver vendo essa replay, estiver com dúvida, vai mandando uma pergunta que no final eu respondo. Se você estiver vendo nas redes sociais também, vai mandando uma pergunta. Obrigado pelas mensagens aqui que eu já estou recebendo. então vamos seguindo de frente. Enfim, então depois que você cresceu, que você se desenvolveu, sua personalidade já está formada, tá? Então você vai, a partir disso que você viveu na sua história de vida, você vai interpretar o que é dinheiro, está certo? Então, dinheiro, gente, prosperidade, o que todo mundo busca, dentro da gente, no inconsciente, dinheiro significa prazer. E prazer significa afeto. Significa, quanto mais amada foi uma criança, quanto mais ela recebeu o limite, com coerência, ela entendeu o que é o certo, o que é o errado. teve um papai e uma mamãe pra dizer a ela, pra explicar pra ela por que que não pode fazer tal e tal coisa. Quanto mais isso aconteceu, mais ela cresce com a mentalidade saudável e mais ela vai se permitir sentir prazer, porque ela não tem medo do afeto. O afeto que ela recebeu do papai e da mamãe dela não causou nenhum tipo de desconforto. então quando ela estiver na vida profissional, na vida social, que ela for receber um fluxo financeiro, ela abre um negócio, vou dar um exemplo, ela abriu um negócio e de repente ela vai ganhar muito dinheiro, ela fez uma venda, fez algum tipo de negócio que ela vai receber um fluxo financeiro muito grande. Então, como ela tem um modelo de prazer e um modelo de dinheiro, dinheiro prazer e a fé. As três coisas estão no mesmo nível no nosso inconsciente. Então, quem quer prosperar precisa entender que isso é a mesma coisa dentro da gente. Quando essa pessoa vai receber esse fluxo grande de dinheiro, esse fluxo grande de recurso financeiro, ela vai conseguir acolher isso com tranquilidade. Ou seja, lembra da aula de ontem que eu falei que o inconsciente boicota, não deixa a gente fazer as coisas que a gente gostaria? ela vai ter emoções de confirmação dentro dela. Não, eu mereço enriquecer, eu mereço ficar rico e é isso e está ótimo. Vai ser dessa forma e ela vai permitir que aquele negócio se consolide pra que ela acesse aquele recurso financeiro. Isso vai depender da personalidade também, que é o segundo tópico aqui. A personalidade de uma pessoa depende de como o que ela vai interpretar dessa experiência de vida depende da personalidade da pessoa. Ok? E a partir da personalidade ela vai interpretar as experiências de vida, as experiências e essas experiências vão gerar sintomas. A gente falou ontem sobre sintomas, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a interpretação do sintoma for, a interpretação da experiência perdão, for positivo, a experiência foi positiva e a criança interpretou de forma positiva, ela teve um lar que tinha afeto, que tinha carinho, que tinha prosperidade, que tinha riqueza, que tinha abundância e isso era validado, você merece, você pode, você tem direito a tudo que é bom, isso na vida adulta também vira um modelo. Então, as pessoas vão encontrar harmonia, vão encontrar um casamento de harmonia, um casamento harmonioso, vão encontrar riqueza, vão encontrar motivação, vão encontrar calma, vão encontrar paz, vão encontrar uma possibilidade de viver uma vida, uma relação em que ganhar dinheiro não é sacrificante, vão encontrar uma vida em que é permitido o prazer na relação, vão encontrar uma vida em que é permitida a intimidade, a intimidade de casal mesmo e a intimidade com os filhos, ou seja, se você viveu na sua família, no seu seio familiar, uma relação que tinha limite, que papai e mamãe te respeitavam, então automaticamente você vai também replicar isso por conta dos modelos de comportamento que eu falei na primeira aula aqui do minicurso, está lá na replay, tá? Lembrando, perdão, para acessar a replay vocês podem se inscrever no minicurso trilhosucesso.com barra minicurso, vocês conseguem assistir todas as replays, quem não está conseguindo assistir online, quem não está conseguindo assistir ao vivo, sejam todos muito bem-vindos aqui, muito boa noite, deixa eu abrir minha janela aqui do chat para falar aqui com a Jussara, mandou uma saudação, boa noite Jussara, a Leonardo também mandou uma saudação, muito obrigado pela mensagem de vocês, podem ir enviando mensagens, tá? Que eu vou responder no final, muito obrigado por assistir, então, quando você tem esse modelo bem estruturado que você trouxe lá da sua vida, das primeiras experiências de vida, você vai ser aquele casal que enriquece junto, ou você já vai ser aquele solteiro que já vai estar bem encaminhado no caminho da prosperidade, tá bem? Ou isso, isso também, gente, é bem relativo porque muitas vezes tem pessoas que viveram experiências negativas, mas não interpretaram aquilo como algo negativo, então, por isso que é sempre importante a gente pensar nisso daqui, interpretação da experiência, porque tem pessoas que passam as piores experiências possíveis, trauma de família, trauma de infância, abusos, e uma série de questões, mas não desenvolvem, ela não interpreta, aquilo passa por ela e segue a vida, e tem pessoas que não, tá? Então, os filhos também, eles vão representar esses modelos positivos que eles estão vendo ali nos pais, né? É a questão da repetição de padrões. Então, o que acontece quando o modelo é negativo? A pessoa interpreta o modelo de forma negativa, então, você vai ter, antes de qualquer coisa, dificuldade para se relacionar, dificuldade para entrar no relacionamento, ou dificuldade em manter o relacionamento. Então, vai ser aquela pessoa que sempre entra em relacionamento, nunca fica instável, ou fica no relacionamento, mas fica infeliz, e isso começa a gerar problemas financeiros mais cedo ou mais tarde, ou às vezes a pessoa, ela não tem um problema financeiro em relação a ganhar dinheiro, mas ela não consegue reter nada. a gente está fazendo um projeto aqui em Salvador com idosos, asilos para idosos. Então, tem pessoas, gente, que passam a vida inteira, não conseguem superar essas questões, essas limitações, e no final elas terminam, muitas vezes, muitas vezes passaram a vida inteira com uma família que nunca conseguiu estruturar, muitas vezes teve filhos, essa pessoa, muitas vezes ela não, ela ganhou muito dinheiro, mas gastou tudo que tinha, não conseguiu fazer uma reserva, e no final ela ficou sozinha. E quando o corpo começa a sentir o peso, nosso corpo começa a desvitalizar, e você começa a sentir o peso do seu emocional, essas pessoas elas simplesmente cedem nelas mesmas, elas afundam nelas mesmas, elas não têm as vezes o entendimento que pode ter uma ajuda profissional para resolver essa questão, só comentar um pouquinho aqui, perdão, para resolver essa questão. E elas acabam solitárias em asilos de idosos, elas perdem totalmente a conexão e acabam no final da vida dependendo de aposentadoria. É muito importante a gente falar disso, que a quantidade de idosos que estão nessa posição é muito grande, apesar de que tem idosos que tocam a vida, que sustentam a família, mas é muito importante a gente levar em consideração isso, quanto é importante a gente cuidar do nosso emocional para a gente ter uma vida estável emocionalmente, ter condições de atrair afeto para a vida da gente. Ok? Então, uma pessoa que tem esses modelos comprometidos, ela vai sempre viver experiências em que vai ser martirizante ganhar dinheiro, ou ela vai ganhar muito e gastar tudo, a desarmonia no casamento dentro de casa vai ser muito grande, escassez familiar, e junto com isso você vai ter um medo do prazer, um medo da intimidade, ou às vezes até tem prazer e intimidade, mas você os modelos de comportamento financeiro da família que também pesam, não é só questão de afeto, é o afeto em outro nível, por exemplo, é afeto porque meu pai foi pobre, meu pai viveu escassez, então eu também tenho que ser pobre, isso tudo é inconsciente, tá gente, que eu estou falando aqui, isso tudo a gente faz sem saber o que estava fazendo, eu por exemplo, vou dar só uma, abrir aqui um pequeno parêntese antes de a gente ir para a parte prática, para os exercícios práticos, que é o mais importante da aula de hoje, eu fiz uma formação acadêmica e logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área técnica e passei 10 anos dando aula, 10 anos como professor, claro que eu continuo dando aula, mas o meu pai passou por esse mesmo modelo, isso tudo foi inconsciente, então quando eu vi, eu já estava dando aulas, quando eu vi, eu já estava numa sala de aula ministrando aulas, isso aqui é uma aula também, e eu sou muito grato pelo fato de ter tido a oportunidade de ser professor professor também, porque isso me ajuda a dar uma aula como essa, que eu simplesmente trago os tópicos e consigo dizer para vocês o que eu já tenho em mente, isso eu passei 10 anos treinando, então, mas o modelo poderia ter sido negativo, eu poderia ter tido um pai com vários problemas e poderia ter repetido muitos desses problemas, só para vocês terem uma ideia, então, quando eu fiquei consciente de que eu estava vivendo uma vida de professor como o meu pai tinha, e eu vi o quanto limitante isso era, eu resolvi fazer uma mudança consciente, e não foi fácil sair da vida acadêmica, não foi fácil, tinham várias forças que estavam todas dentro de mim, mas à medida que eu fui trabalhando as minhas emoções para desapegar com a técnica de programação psicoenergética que nós vimos ontem, então, eu consegui aos poucos ir transformando essa minha realidade, por isso que eu estou aqui hoje mostrando para vocês essas novas realidades, isso é a minha missão de vida, eu acabei descobrindo isso, e que bom que eu fui professor, é uma habilidade muito importante para o que eu preciso fazer hoje, então, os filhos vão crescer com modelos de escassez também, é tudo uma roda, é tudo um ciclo, e a questão vai se repetindo, tá certo? Então, quando a gente pensa em essa história de vida, aconteceu o que tinha que acontecer, e agora, Léo, o que que eu faço? Como é que eu faço para tratar isso? Olha, eu cresci em uma família, estou condenado, meu pai foi muito pobre, a gente não tinha nada dentro de casa, então, estou condenado a viver escassez familiar, a ficar nessa dificuldade aqui, não, você não teve culpa do que aconteceu no seu passado, mas você é o responsável por deixar que o que aconteceu no seu passado perdure, aconteça, se repita, ou fazer uma mudança, então, só o fato de você estar aqui assistindo essa aula, já é um início, porque investigar a sua história familiar é de fundamental importância, para que você veja se você não está repetindo padrões da sua família, então, será que o que você está vivendo hoje não foi o que o seu pai e a sua mãe viveu na sua infância, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, então, a partir disso, a partir do que você descobre, lembra da aula de ontem que eu falei, quando a gente trabalha com técnica de reprogramação da mente, quanto mais informação eu tenho sobre mim, melhor, então, um programa de psicoenergética especializada vai ajudar vocês a mudar a mente, a desapegar a mente, a dizer para você mesmo, eu não quero repetir a história da minha família, eu quero repetir uma outra história, e a sua transformação pessoal vai impactar na transformação do seu parceiro ou da sua parceira, ou seja, se você está fazendo um processo de reprogramação, seu comportamento vai mudar, e o comportamento de quem convive com você também vai mudar automaticamente, porque as pessoas reagem, o outro reage a quem eu sou, o outro reage da maneira como eu me coloco, isso é crucial a gente entender, tá, então, aos poucos, a gente trabalhando com programas, com reprogramação da mente, a gente vai aceitar, principalmente para as pessoas que tem dificuldade em aceitar prazer na relação, aos poucos elas vão começar a aceitar esse prazer, a se permitir a esse prazer na relação, e a mente começa a focar em oportunidades e o casal consegue prosperar. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência, numa empresa de modelo de negócio chamado marketing multinível, e observei que os casais, porque dentro desse modelo podiam trabalhar casais no mesmo cadastro, ou seja, o trabalho deles era comportado como se fosse um só. Então, é muito comum você ver nessas empresas de marketing multinível casais trabalhando junto. Então, assim, aqueles casais que tem sintonia, que tem harmonia, que você vê que a família é estruturada, e os líderes, inclusive, dessas empresas, eles sempre vão, na maioria, é muito comum você ver casais, homens e mulheres muito bem sucedidos, que tem uma relação afetiva muito bem sucedida, porque isso veio de um modelo. Se vocês têm alguma dúvida, vocês gostariam de perguntar, enquanto eu vou preparando aqui o nosso campo para a gente já entrar no exercício de programação psiquiandagética, para a gente fazer uma hora de aula hoje, para dar para todo mundo assistir. Se vocês querem fazer alguma pergunta, vocês podem mandar agora para o chat, estou aqui ao vivo com vocês, e podem enviando perguntas sobre o conteúdo teórico que eu passei, está certo? E eu vou me preparar aqui para a gente começar a trabalhar o nosso exercício de programação psiquiandagética. Como a gente já trabalhou com programas psiquiandagéticos ontem, eu já vou entrar direto, perdão, eu já vou entrar direto no exercício. Se você não entender o que que a gente está fazendo aqui, se está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você vai assistir a replay nos canais de inscrição, nos grupos de inscrição, tem o link para replay. Então, lá nós estamos colocando todas as aulas. Então, se você não entender o que a gente está fazendo aqui hoje, faça, porque você vai apenas olhar o que eu estou fazendo e repetir, ok? E depois você olha a aula de ontem. Na aula de ontem, eu explico o que é que nós estamos fazendo aqui, certo? Eu estou apenas sendo mais objetivo para a gente não fazer uma aula muito longa e algumas pessoas em respeito ao tempo de vocês. muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar com um programa que envolve conflitos em relação ao dinheiro e conflitos na família, conflitos no relacionamento. Então, quando a gente pensa em relacionamento e a gente pensa em conflitos no relacionamento, é muito comum você também encontrar padrões de escassez. Então, o exercício de reprogramação psico-energética que nós vamos fazer agora, nesse momento, vai trabalhar, vai acessar o nosso campo emocional para que a gente possa eliminar as cargas negativas. Então, como a gente já aprendeu ontem o Beabá, eu já vou entrar num programa com nível intermediário. Então, nós vamos fazer exercícios que mexem com emoções congeladas. então, nós vamos falar palavrinhas negativas, não significa que está chegando agora, que nós estamos reprogramando coisas ruins dentro da gente. Palavras negativas num exercício como esse, é só para que a gente consiga acessar emoções congeladas. Certo? Depois vocês olhem o replay da aula anterior, como eu te falei, que eu explico isso com bastante detalhe. Então, nós vamos começar aqui tocando a LTE, linha temporável esfernoidal. então, vai tocando lentamente e vai repetindo comigo. Programar a minha mente para resolver conflitos no meu relacionamento. Se você não tem um relacionamento, vai adequando isso à sua história. Programar a minha mente para resolver conflitos na minha área afetiva. Programar a minha mente para conseguir ter um relacionamento, me apaixonar, me casar, namorar. Adapta um pouco o programa para a sua realidade, para o que você está buscando. Certo? Então, vamos lá. LTE. Reprogramar a minha mente para entrar em harmonia no meu casamento. Reprogramar a minha mente para entrar em harmonia com o relacionamento, me sintonizar no relacionamento, encontrar alguém que seja compatível comigo, que eu possa amar, namorar, ser feliz. Faça essa adaptação que vai ser importante. Então, vamos lá. A primeira rodada que nós vamos fazer aqui vai ser no ponto da mão, aquele que vocês já viram. Então, vamos lá. Apesar de que eu decidi acreditar, aí vocês vão repetindo comigo, tocando nos pontos. Apesar de que eu decidi acreditar que dinheiro causa conflitos e também causa brigas e sofrimentos, causa brigas e discórdias familiares, problemas no meu relacionamento ou você pode incluir também. Eu não consigo me relacionar porque não tenho dinheiro ou porque tenho medo que as pessoas que encontram um parceiro que roube dinheiro de mim inventem a realidade de vocês. Adaptem um pouco, tá? Então, vamos lá. Mesmo assim, eu me amo e me aceito inteiro e completamente do jeito que eu sou. apesar de que houveram brigas familiares por causa de dinheiro e eu presenciei tudo isso na minha história de vida e o dinheiro fez a vida dos meus pais miserável e sofrida e eu vi isso acontecer na minha família como um todo e também na história da humanidade. apesar de ter vivido isso tudo hoje eu só quero aceitar e honrar tudo o que eu sinto sobre isso. Apesar de que o dinheiro causa muitos conflitos na minha casa e apesar de que eu vivo um relacionamento com muitos conflitos e isso acaba interferindo na forma como eu ganho dinheiro eu quero aceitar e honrar isso tudo também tem muito estresse por causa de dinheiro tem muitas brigas por causa de dinheiro tem muito sofrimento na minha história por causa de dinheiro vou respirando fundo tá mesmo assim eu honro e aceito tudo o que sinto sobre isso e me ama e me aceita em terem completamente como eu sou estou cheio de amor e gratidão por me conscientizar disso ok respira agora junto comigo inspira profundamente contando até sete mantém a respiração solta lentamente mantém a respiração inspira mais uma vez mantém a respiração solta lentamente tá tudo bem vocês podem me dar um ok se vocês estão ouvindo se você estiver assistindo a replay dá um ok tá tudo bem tá tudo na paz posso continuar então vamos lá segunda rodada agora para os nove pontos do corpo ok nós vamos ativar agora um pouquinho mais de emoções negativas para já já a gente fazer a reversão para a gente mudar as emoções negativas para emoções positivas então vamos lá agora uma frase para cada estímulo para cada ponto um, dois, três vamos lá por que houve tantos conflitos por causa de dinheiro por que tantas brigas eu não tenho paz na minha vida afetiva se você está solteiro você pode incluir eu nunca consegui me apaixonar amar ninguém dinheiro cria muito estresse e ansiedade se você está solteiro você pode incluir a frase eu não consigo ganhar dinheiro para manter um relacionamento tá vamos lá dinheiro é a causa de conflito nas relações ponto do mamilo direito eu vi os meus pais brigando por causa de dinheiro e toda a desarmonia deles ponto da axila e eu estou repetindo a mesma coisa nos meus relacionamentos se você está solteiro você pode incluir e eu estou com medo de me relacionar para não viver o que os meus pais viveram por causa de dinheiro nunca houve dinheiro suficiente na minha família isso sempre causou brigas e sofrimentos dinheiro causa muito estresse muita raiva meus pais viviam brigando por causa de dinheiro meus pais eram mesquinhos e hostis vai respirando tá isso me feriu muito eu guardei muito ressentimento dessa história toda e por isso eu decidi não reviver essa história por essa razão eu não consigo ter um relacionamento feliz se você está solteiro você pode falar por essa razão eu não consigo me relacionar com ninguém hoje eu só quero honrar e aceitar tudo isso e eu me amo e me aceito inteiro e completamente do jeito que eu sou mesmo tendo feito essas escolhas inconscientes essas escolhas que estão me impedindo prosperar e ter sucesso essas escolhas que estão me prejudicando eu me honro e me aceito a si mesmo porque eu não tive escolha no passado eu era uma criança e fiz uma decisão inconsciente por isso é que eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou mesmo vivendo essa dificuldade nos meus relacionamentos ok vocês estão bem amigos que estão aqui no facebook instagram twitter periscope e youtube vocês podem me dar um ok leo estou bem pode continuar o sinal está tranquilo agradeço se vocês puderem me dar um retorno respira profundamente junto comigo agora e agora você vai tocar sua testa e sua nuca dessa forma assim ó vai respirar profundamente manter essa respiração profunda mantenha a respiração profunda fecha os olhos deixe os dois pés descruzados e só ouve agora o que eu vou falar certo então vamos lá você poderia ver o que você sente nesse momento você poderia ver quais emoções vieram à tona nesses exercícios você poderia ver se você consegue aceitar sentir essas emoções do jeito que elas são então você poderia ver se tem alguma possibilidade de você olhar para essas emoções olhar para o que você está sentindo agora com amor com perdão com gratidão e dizer para essas emoções o quanto você aprendeu com elas você poderia ver se você tem resistência a sentir essas emoções e você poderia se permitir resistir a sentir as emoções e você poderia ver se é possível você deixar essa resistência ir deixar essa resistência sair quando é que você poderia fazer isso você poderia ver se você consegue mergulhar no fundo até o núcleo dessa emoção você poderia ver você poderia ver se você consegue mergulhar mais a fundo até o núcleo dessa emoção e você poderia ver se você consegue soltar deixar essa emoção sair continua com a mão testa quando é que você poderia soltar e deixar essa emoção sair você poderia ver se você está repetindo a história dos seus pais dos seus ancestrais ou se você está repetindo a história de toda a humanidade você poderia ver o que você acha sobre isso o que você pensa sobre isso e teria alguma condição de você olhar para isso que você está sentindo soltar e deixar sair quando é que você poderia soltar deixar esse sentimento sair você poderia dar as boas-vindas a ressignificar e transformar tudo isso que você viveu toda essa experiência que você viveu no seu passado seria possível você se despedir isso tudo que você está sentindo você poderia olhar para essas emoções com amor perdão e gratidão e dizer obrigado pelo que eu aprendi por todos esses anos por todos esses anos de conflito mas hoje eu gostaria de deixar de deixar esses conflitos aqui na minha vida você poderia dizer isso para si mesmo você poderia dizer isso para as emoções que estão dentro de você e você poderia se despedir dessas emoções do passado você poderia desistir de carregá-las para o seu futuro você poderia deixá-las ir com amor com perdão com gratidão e você poderia abrir um novo espaço na sua vida um espaço cheio de motivação cheio de motivação cheio de união intimidade afeto verdade você poderia abrir um novo espaço na sua vida para prosperidade para ganhar dinheiro juntos para o amor para viver uma nova experiência na vida uma nova experiência afetiva você poderia dar as boas-vindas a isso tudo você gostaria de dar as boas-vindas a essa nova realidade e você poderia fazer isso com entusiasmo com autoestima e você poderia fazer as suas próprias escolhas em relação a isso você poderia também dar as boas-vindas a curar os seus relacionamentos com harmonia com aceitação e com entusiasmo com igualdade com interesse seria possível para você fazer isso quando é que você poderia fazer isso pode abrir os olhos agora lentamente vai tirando a mão da testa tirando a mão da nuca abrindo os olhos lentamente inspira junto comigo para a gente oxigenar bastante a rede neural os neurônios trabalham bastante nesses momentos então inspira profundamente segura a respiração solta lentamente isso solta lentamente inspirou mais uma vez inspira segura solta lentamente mantém o pulmão vazio para a gente fazer a última rodada inspira mais uma vez mantenha a respiração solta solta ok vamos fazer a rodada positiva agora para a gente colocar agora o que a gente quer no lugar padrão positivo nessa história de vida vamos lá ponto da mão aqui focando aqui então ponto da mão repete comigo as seguintes frases apesar de que meus pais tiveram que lutar para ganhar dinheiro eu escolho criar uma nova realidade realidade e uma nova relação com dinheiro para mim apesar de que minha experiência em relação a dinheiro não foi muito boa eu estou preparado para ter uma nova e maravilhosa relação com o dinheiro o dinheiro que começa a fluir em abundância na minha vida apesar de que eu tomei decisões destrutivas sobre o dinheiro por causa da maneira como eu vivenciei a relação com o dinheiro eu estou preparado e pronto para abraçar um novo sistema de crenças o sistema que apoia a minha vida de abundância de liberdade financeira de harmonia no meu relacionamento e de muita felicidade e hoje eu quero honrar também essas minhas novas escolhas e os meus novos sentimentos sobre isso é por isso que eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou e estou cheio de amor e gratidão pela minha nova escolha respira profundamente meus amados amigos que estão aqui ao vivo comigo no instagram periscope youtube facebook respira profundamente comigo oxigenando o nosso cérebro nossos neurônios mantém a respiração segura solta lentamente segura a respiração embaixo expira mais uma vez isso segura a respiração solta 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 segura segura inspira mais uma vez segura a respiração segura a respiração solta 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 ok vamos agora para a última rodada os nove pontos aqui psicoenergéticos para a gente reprogramar um padrão positivo vamos lá está tudo bem com vocês aí vamos lá um, dois, três e estou aberto para mudar minha relação com o dinheiro tocando e repetindo as frases de comando eu adoro saber que o dinheiro me proporciona riqueza e abundância dinheiro dinheiro pode ser uma fonte de sucesso na minha vida eu adoro vivenciar liberdade financeira eu adoro sentir paz e felicidade quando eu penso em dinheiro dinheiro pode criar grandes relações porque eu tenho uma boa relação com o dinheiro eu estou aberto para abraçar uma relação completamente nova com o dinheiro e eu me permito ter liberdade financeira dinheiro é uma força positiva na minha vida dinheiro vai trazer alegria e paz nas minhas relações afetivas eu me sinto saudável, feliz e completo todas as vezes que eu penso em dinheiro e eu estou aberto para abraçar novos sistemas de crenças que me ajudam a criar prosperidade saúde e liberdade financeira eu estou preparado para contar novas histórias sobre dinheiro eu estou preparado para contar uma nova história nas minhas relações afetivas uma nova história uma nova história no meu casamento uma nova história na minha relação com os meus filhos uma nova história na relação com os meus pais e hoje eu honro e aceito tudo o que eu sinto sobre isso agora a gente vai fazer uma rodada tocando aqui o ponto esse ponto aqui abaixo do mamilo a gente só vai tocar esse ponto eu vou contar de 1 até 3 e você vai falar o nome do seu pai você pode falar o nome do seu pai ou você pode falar pai ou papai como você quiser depois que eu contar de 1 até 3 você vai falar o nome dele e continua repetindo junto comigo tá? vamos lá 1, 2, 3 papai eu sinto muito por todas as brigas sobre dinheiro perdão entre nós dois eu te amo obrigado estou cheio de amor e gratidão ok? vou contar de 1 até 3 de novo e dessa vez você vai falar o nome da sua mãe vamos lá 1, 2, 3 mamãe sinto muito por tudo que aconteceu na infância foram tantas brigas tantos conflitos com o dinheiro por favor me perdoe eu escolho o perdão entre nós dois hoje eu te amo mamãe obrigado estou cheio de amor e de gratidão ok? vamos respirar profundamente agora uma rodada só vamos lá inspira segura solta lentamente solta lentamente mantenha o pulmão vazio agora eu vou contar de 1 até 3 e você vai falar o seu nome certo? vamos lá 1, 2, 3 Leonardo me perdoe é no ponto do mamilo tá? sinto muito por favor me perdoe por ter interpretado tudo errado por favor me perdoe por ter interpretado as experiências de infância e por essa interpretação ter me causado tanto prejuízo e tanta dificuldade financeira eu sinto muito por ter sido dessa forma por favor me perdoe eu não tinha condições de fazer a escolha correta eu te amo obrigado estou cheio de amor e de gratidão ok então agora só mais uma última rodada de PTO para a gente fazer o encerramento inspira aqui junto comigo e você poderia ver como é que você sente nesse momento você poderia ver se tem ainda algum sentimento que você gostaria de soltar de deixar sair e você poderia fazer isso quando é que você poderia fazer isso? quando é que você teria condições de fazer isso? ok pode tirar a mão da testa a mão da nuca gratidão todos vocês que estão aqui agora ao vivo comigo no youtube facebook no instagram também muito obrigado por essa experiência pela companhia nesse exercício eu gostaria de saber se vocês tem alguma pergunta vocês podem colocar agora no chat e enquanto vocês vão mandando essas perguntas comentários eu vou responder também as perguntas do pessoal que mandou as perguntas para a enquete dessa semana quem se inscreve no mini curso está aqui recebe o link da enquete então as perguntas que o pessoal fez essa semana enquanto eu vou recebendo aqui as mensagens de vocês Jussara Miyakawa boa noite Léo Jussara de Teixeira de Freitas muito obrigado bem-vinda Jussara Leonardo Costa sucesso para você também bem uma pergunta aqui que veio através da enquete como é que o BMR auxilia na limpeza de memórias fazer exercícios como esse já ajuda a mente a ir eliminando memórias e deixando memórias saírem certo mas existe um protocolo específico para isso chama desapego do passado esse protocolo a gente inclui ele em alguns cursos eu eu tenho ele incluído em um curso só que é na verdade o curso master aqui do trilho do sucesso mas qualquer exercício que você faz que você usa as técnicas do BMR você já está trabalhando com a limpeza de memórias uma outra pergunta aqui alguém perguntando se não é não é uma técnica entre tantas na verdade o BMR é uma compilação do melhor de várias técnicas mas o que é mais importante eu até comentei isso ontem não é a técnica não é a técnica em si é o quanto essa técnica consegue acessar a sua história de vida o que é importante é a sua história de vida e não a técnica que está sendo utilizada para ser trabalhada tem pessoas que precisa desses exercícios que nós estamos aqui fazendo com esses exercícios a pessoa já consegue resultados bem interessantes tem pessoas que não tem pessoas que precisam de outras técnicas mas qualquer técnica que não trabalhe com história de vida que não resgate as memórias as lembranças negativas que a pessoa trouxe é uma técnica que é muito difícil você ter um resultado efetivo em tratamento com elas você tem um resultado paliativo por exemplo uma sessão de reiki que é uma técnica energética transferência energética é ótimo porque você vai receber ali você vai se sentir bem o seu estado emocional vai elevar assim você vai ter uma melhora no seu humor no seu emocional mas depois de um tempo é como se fosse uma energia que você recebe uma bateria que é ligada a você depois que aquela energia se dissipa você volta para o mesmo estado e assim várias outras técnicas que existem por aí que são técnicas validadas inclusive pelo SUS as técnicas estão começando a ser usadas meditação todas elas é a depender de como você usa ela pode ser uma forma paliativa integrativa ela não resolve a causa mas os exercícios do BMR vão na causa vão na história de vida e por conta disso a ressignificação é maior aí a pessoa se transforma definitivamente então obviamente que ela pode usar e deve inclusive usar uma técnica complementar eu aconselho durante um tratamento com as técnicas do BMR e BMT é bom você associar com floral tem resultado muito bom floral de barro é bom você associar com axis bars barras de axis é bom você associar com reiki meditação tudo isso vai ajudar no seu processo de autoconhecimento tá certo funciona mesmo quanto tempo dá para ver o resultado esse resultado modifica para sempre sim funciona mesmo eu acabei de responder aqui a pergunta e com associando a sua história de vida com essas técnicas de reprogramação psiqui energética sim você consegue um resultado definitivo meus amigos aqui do 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 instagram facebook periscope eu estou aguardando a resposta de vocês e bom eu espero que vocês estejam me vendo não recebem nenhum comentário então eu vou me despedir de vocês aqui e a gente sempre compartilha as nossas transmissões com uma palavra uma hashtag então onde você estiver assistindo essa live você vai compartilhar você vai mandar uma mensagem com a hashtag amor tá certo hashtag amor então manda no chat aqui a hashtag amor e se você quiser compartilhar para que outras pessoas também assistam esse mini curso compartilhe nas redes sociais com a hashtag amor e envie o link da live essas lives vão estar disponíveis para vocês lá na replay essa de hoje inclusive já vai estar disponível a partir de hoje lá na página da replay eu quero deixar para vocês minha gratidão profunda pela presença de cada um de vocês aqui por todas as interações essa é a minha satisfação profunda amanhã eu convido para que vocês possam assistir o terceiro dia de mini curso onde nós vamos falar sobre prosperidade e saúde vamos aprender a fazer exercícios para aliviar estresse aliviar sobrecarga mental sempre que vocês estiverem trabalhando e que o inconsciente estiver causando dificuldade resistência vocês podem usar esses exercícios para serem felizes então um beijo um abraço no coração de vocês e até amanhã